Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Um trio ligado a facção criminosa Família do Norte foi preso com 20 quilos de drogas avaliados em 70 mil reais. Foi hoje a tarde. A polícia chegou até os traficantes ligados a Família do Norte depois de receber denúncias via WhatsApp. Flávio Jonathan Pereira, Sanderson Félix dos Santos e Samuel Lima Betzel foram rendidos na tarde de hoje em um posto de gasolina na Cidade Nova. No carro em que estavam foram encontrados 4 quilos de skunk. Fizemos a abordagem do Golf Vermelho e constatamos que no seu porta-malas havia em torno de 4 quilos de maconha prensada. Dentro do veículo estavam os três infratores. Em seguida, eles confessaram onde era o local que servia como laboratório de drogas. A casa fica no Novo Aleixo, Zona Norte. E lá, mais 16 quilos de entorpecentes foram encontrados. A partir dali, nós nos deslocamos até a casa do Flávio. E na sua residência foi encontrado o restante dos entorpecentes, né? Totalizando cerca de 20 quilos. Segundo informações da polícia, a parte das drogas que foram encontradas na casa que servia como laboratório, estavam escondidas dentro da geladeira. Os 20 quilos de drogas estão avaliados em 70 mil reais. Os traficantes foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vão responder por tráfico. Um homem foi encontrado morto atrás da Delegacia Geral no Dom Pedro. O caso é investigado. O corpo foi encontrado no início da tarde de hoje na rua José Belém, na Chapada. O homem foi identificado pela Polícia Civil apenas como Cláudio. E segundo os vizinhos, ele morava no Beco Dom Pedro há dois meses. O rapaz tomou dois tiros, tem mais um terceiro disparo que não atingiu. Algumas informações preliminares que agora a gente precisa checar. O rapaz não está nem identificado ainda. Eu tenho o primeiro nome, Cláudio. Segundo informações de testemunhas, a vítima era usuária de drogas. E para a polícia, o crime pode ter sido cometido por um acerto de contas. A delegacia é especializada em sequestros e homicídios, investiga o caso e busca identificar os autores do crime. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos em Manaus tem cadastrado quem mora no entorno da arena para facilitar o acesso nos dias das partidas. Mas ainda tem gente que não apresentou a documentação exigida. Pelo menos duas mil casas das cinco mil esperadas ainda não foram cadastradas. O cadastro dá direito a tráfego e trânsito livre para moradores do entorno da arena da Amazônia nos dias de Jogos Olímpicos, marcados para 4, 7 e 9 de agosto. Estamos aí mais de 50% cadastradas. Estamos aí nessa semana, nessa reta final, nessa terceira chamada. E queremos fazer também um pedido especial aos condôminos. Ou seja, que os síndicos desses condomínios aqui próximo à arena da Amazônia possam vir aqui no Comitê Olímpico. Nós vamos dar toda a documentação necessária para que eles possam fazer o cadastro dos seus moradores. Quem perdeu o cadastro porta a porta, feito no mês passado, tem até sexta-feira para entregar a documentação. Só que agora o morador tem que levar na sede do Comitê Olímpico na arena da Amazônia. Foi o que fez hoje o seu Raimundo, morador do Alvorada. Eu vim tirar esse negócio dessa autorização para andar aqui na área. O morador que não fez o cadastro deve levar documento com foto e comprovante de residência. Quem tem veículo também deve apresentar o documento. Nos dias de Jogos, o acesso dos moradores será feito pelas avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira. As credenciais serão entregues entre os dias 18 e 26 de julho. Todos nós aqui já fizemos aqui. Eu acho que tem que fazer mesmo, porque isso vai trabalhar muito a segurança aqui do nosso conjunto. A arena da Amazônia passa pelos últimos ajustes. Vestiários ainda são finalizados. Mas o comitê promete entregar o Estádio Olímpico até o final de julho. Outra novidade é a venda física de ingressos, que hoje é feita apenas pela internet, no site da Rio 2016. A partir do dia 1º de julho, aqui no Centro de Convenções Vasque-Vasque, nós vamos ter uma bilheteria física, onde também você vai poder vir e fazer a sua compra. Nos dias 4, 7 e 9 de agosto, a Arena da Amazônia vai receber as quatro seleções masculinas e as seleções femininas de que vão disputar o Torneio Olímpico de Futebol. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música